Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. E o Renato Eustáquio, que tá aí. Tem mais uma galera que tá ouvindo a gente aí, né? Mas não tá aqui no chat. Então, valeu aí ao seu Bumpy... Como é? Bumpy Bumble? Clica no teu nick aí, no boneco verde, muda pra gente pra gente falar com você. Eu tô com a minha camisa do Tio Tio Mary hoje oficial. Tá bom, mas não vamos conversar muito não, né? Vamos começar logo aqui a bagaça, porque já são quase 5 horas da tarde. E eu, mais que qualquer mundo aí, eu quero ouvir uma música legal. Vamos embora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Terminando aqui o primeiro bloco do The Beat Grooder. Hoje dia 3 de agosto em 2014. Exatamente 17 horas e 25 minutos. Eu sou o Yordan. Vou agradecer aqui a presença dos nossos amigos Donald e DJ Tal Primo Renato Estac, o bolão que chegou agora Temos um amigo do Uruguai aí O Vinitrix que passou de DJ Tandy que tava aí também E tem mais um pessoal que tá curtindo em off aí no live stream, né? Eu vou dar aquele picote maroto E a gente já volta com o segundo bloco Segundo bloco Do The Beat Grove O Vinitrix que passou de DJ Tandy 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 que passou de